Fala aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Estou aqui agora para mais um vídeo e hoje como eu estou com fone, vocês sabem muito bem que hoje é um vídeo de react Mas não é um vídeo de react de nenhum canal não, tá? É o react do meu primeiro canal no YouTube Para quem não sabe, eu tinha feito um vídeo há uns meses atrás onde eu estava comemorando uns 10 anos já que eu sou músico E nele eu tinha dito que em 2013 eu comecei a gravar meus vídeos Até que me deu uma epifania na cabeça, me deu um estalo assim de lembranças Eu falei, mano, meu primeiro vídeo que eu postei na internet não é de 2013, ele é de 2011 Olha que beleza Comparando com toda a evolução que eu tenho hoje, cara, com todos os conhecimentos que eu tenho sobre música Eu resolvi trazer agora aqui um react do meu primeiro vídeo de cover Que eu postei no YouTube, o meu início na carreira musical no YouTube Então, bora lá ver essa bagaça O primeiro vídeo que eu postei na minha vida deu tocando guitarra na internet em geral Foi aqui no canal do YouTube Com tudo em inglês, tá? Do Ozzy Osbourne, Crazy Train, a versão do Range Roads Olha isso Eu quero arriscar mesmo a minha carreira musical Tocando uma música que o Range Roads era o guitarrista Olha aqui, nossa, que beleza E aí na descrição do vídeo você entra Tipo, I play... Guit... Aí você vai na descrição do vídeo Tá escrito I play guitar train in guitar Mano, eu não sabia nem falar inglês naquela época I play, eu toco Crazy Train na guitar Ah, vá, mano, que você toca Puta merda, Igor Não é I playing Ah, mano, do céu Comecei muito bem Primeiro com os títulos E depois com a descrição do vídeo E agora vamos ouvir a música Que eu acho que vai ser a melhor parte desse vídeo, mano Então, bora lá Você vê que eu já fazia os acordes em formato de uma pestana só na época Ufa, mano Olha lá Mano Para Sabe esses... Vocês ouviram agora? Era eu Brincando Quase quebrando A chave seletora Porque pra quem não sabe O Range Roads Ele tocava com uma Les Paul E o que acontece? Tanto ele quanto o Zack Wild Eles multam O captador do braço E então quando você Troca Rápido assim A chave seletora De um captador pro outro de um captador mútuo e o outro ativo você meio que tem um corte no som, tá? então você tem uma nota longa, tá? ele não corta a nota ele corta o som, é diferente, tá? a nota continua soando mas ele como ele tá com o captador do braço mutado o som tem um corte, tá? não é a nota que tem um corte, é o som que tem um corte então assim eu tentava fazer, mas eu nem me liguei eu queria vamos sentir um pouquinho de como eu fiz o riff vamos pular pro solo o solo vai ser a melhor parte o solo está aqui ai caralho mano olha como é que eu fiz esse solo, mano o solo está aqui O negócio tá tão ruim Que tipo, teve 3 deslikes O resto das outras 52 visualizações Não conseguiram nem avaliar o vídeo Porque nenhum deslike essa bosta merece Mas beleza né E esse foi o meu primeiro cover que eu postei na internet Eu ainda postei uns outros dois De Vipapagali, Massacration Mas eu trago pra vocês um outro dia Então hoje pra quem vê Eu criticando seres como Pablo Vittar, Felipe Neto No mundo da música E outros cantores também por aí Agora sabem que eu também Tive um passado muito podre né Que pra eles só podem ser o começo Mas uma coisa que eu tenho que Ressaltar é que lá em 2011 Eu não fazia mais puta ideia Que existia recursos né Pra gente poder fazer uma gravação profissional Mesmo em casa Ainda assim era muito limitado Mas eu ainda não tinha conhecimento Dessas coisas Já eles não né Eles agora já gravam em estúdio né Puta produção E mesmo assim sai bosta Eu tenho meus motivos aqui Pelo qual os meus vídeos saem bosta Porque eu não tenho produtor Apesar que eu posso me virar Eu não tenho uma puta máquina Mas eu também posso me virar Eu tenho uns softwares Baratos Mas se eu quisesse investir de verdade Gastar uma grana com isso Eu poderia muito bem gastar Pra melhorar a qualidade dos negócios Tanto que eu comprei uma interface de áudio Tô tentando cada vez mais Melhorar meu som Mas A noção musical Eu ainda tenho Pra poder criticar esses caras Mas então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem o seu like aí embaixo Comentem o que vocês acharam Compartilhem com seus amigos E nas suas redes sociais Esse é mais um vídeo Meu Então é isso Valeu falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau